Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Maranhes Vernieri. Hoje vamos iniciar a nossa revisão número 1 sobre as grandes navegações e o período colonial. Sou o professor Luciano Vernieri. Antes, gostaria de solicitar a vocês que se inscrevam aqui no canal. Acompanhem também o nosso curso de História do Brasil, que lá o conteúdo é um pouco mais aprofundado do que aqui. Vamos iniciar, então, a nossa aula de hoje com esta revisão. Primeiro, nós vamos compreender um pouco como estava a Europa naquela época das grandes navegações, um pouco antes, a Europa medieval. Vou passar ali um pouco mais brevemente, para que nós possamos compreender como que eram as atividades daquela época. Porque isso é importante para nós compreendermos o depois. Por que que se deu as grandes navegações? Por que que se deu a descoberta da América, por exemplo? Vamos seguindo, então, para a nossa primeira parte da nossa revisão aqui. A Europa medieval. Então, durante o predomínio do feudalismo, a Europa dividia-se em diversos reinos. E o poder político da Europa medieval estava nas mãos de quem? Dos senhores feudais e dos líderes das comunas. Comunas eram cidades que adquiriram autonomia política. Então, assim como os senhores feudais, havia também os líderes das comunas. Acontece que alguns fatores ocasionaram a desestruturação do feudalismo. Dentre esses fatores, nós vamos ter o desaparecimento gradual da servidão, é um dos fatores. Revolta de camponeses contra a exploração dos senhores feudais. Por quê? Porque vai haver uma insatisfação dos camponeses contra o domínio feudal e eles vão começar a se revoltar contra o senhor feudal. Vai começar a se haver um desenvolvimento do comércio e, consequência disso, vai começar a se enfraquecer o poder dos senhores feudais. E vai, então, começar a surgir o quê? As chamadas monarquias nacionais. A formação das monarquias nacionais não vai ocorrer de forma imediata e ao mesmo tempo na Europa. Pois, entre outros fatores, havia a resistência daqueles que queriam permanecer no poder. Ou seja, os senhores feudais e líderes das comunas. Ou seja, não queriam largar o osso, por assim dizer. Havia alguns setores da nobreza e da burguesia que estavam interessados na unificação dos poderes na figura de um rei que tinha um poder em suas mãos. E com isso poderia criar leis unificadas, poderia-se melhorar as estradas e segurança do reino e padronizar pesos, medidas, valores, dinheiro, ou seja, quanto vale tal coisa. Por aí vai. Vamos passar. A questão é o seguinte. Essas monarquias nacionais, com essa unificação e único governo na figura de um rei, havia a necessidade, porque o rei não consegue governar sozinho. Então, vai se surgir, vai se desenvolver algumas medidas, alguns setores muito importantes desses primórdios das monarquias nacionais. Aqui eu cito quatro importantes meios utilizados pelos reis. Por exemplo, nós vamos ter uma burocracia administrativa, que era um corpo de funcionários do rei, que auxiliavam na administração do reino. Nós vamos ter uma força militar, umas forças armadas permanentes, que defendesse o território, que defendesse o Estado, o governo. Leis e justiça unificados, ou seja, ser julgados pelas mesmas leis. E um sistema tributário para sustentar este reino, ou seja, o Estado. Tributos, impostos e por aí vai. Seguindo. Vamos falar agora da formação de Portugal. Os povos germanos e romanos que habitavam nesta Península Ibérica, quando nós falarmos Península Ibérica, nós devemos lembrar que Península Ibérica, eu estou falando futuramente, vai ser bastante falado isso, é entre Portugal e Espanha. E esses povos germanos e romanos, eles vão se converter ao cristianismo por volta do século V e VI. Os muçulmanos, mouros, que não são cristãos, outra religião, oriundos da onde? Do norte da África, eles vão invadir a Península Ibérica por volta do século VIII. Então, ali 200, 300 anos depois da conversão ao cristianismo, os muçulmanos, que não são cristãos, eles vão invadir a Península Ibérica e vão levar a sua religião junto. E vão querer converter, lógico, os cristãos. E isso vai, e os muçulmanos vão permanecer na Península Ibérica até o século XV, décimo quinto, século XV, quando eles vão, enfim, ser expulsos. Só que durante a permanência dos muçulmanos na Península Ibérica, na Península, houve tempos de guerra e tempos de paz entre cristãos e muçulmanos. Só que é o seguinte, nesse tempo de paz, houve uma miscigenação, um intercâmbio cultural muito grande, principalmente nas questões sobre navegações. Por quê? Porque os muçulmanos, eles eram grandes navegadores, influenciaram muito, principalmente, como veremos, Portugal. nas suas práticas de navegação. Seguindo, então, aqui a respeito da formação do Estado português, nós vamos ter a reconquista, que foi uma luta na Península Ibérica contra a presença muçulmana. Então, a Península Ibérica vai haver a reconquista, que é essa luta para expulsar os muçulmanos, e através dela vai surgir vários reinos, reinos católicos, inclusive. Desses reinos, eles eram esses territórios conquistados das mãos dos muçulmanos, dos mouros, eram formados condados, que era um território administrado por um conde. Desses condados surgiu o Condado de Porto Cali, ou Condado Porto Calense. O que acontece é o seguinte, desde cedo, desde aí nós estamos vendo do século IX, do século IX, do século XII, a emancipação política, vamos dizer assim, portuguesa, Portugal não vai ter uma administração feudal. Desde cedo vai haver a centralização político-administrativa portuguesa. Porque embora dentro do território português houvesse feudos, os senhores feudais, eles não tinham autonomia. Eles deviam responder ao rei, vamos dizer assim, ao rei português, ao conde português, depois ao rei português. Vamos falar agora de uma outra, da dinastia de Borgonha. Por quê? Porque ela foi responsável pela intensa luta contra a presença muçulmana e expulsão daquele território próximo ali ao Condado de Porto Cali. E Portugal vai expandir seu território, vai expulsando o muçulmano e vai ganhando território. Até se expandir até o que Portugal é hoje. Portugal, embora lutando contra a presença moura, foi bastante influenciado pelas práticas de navegação muçulmana. Ou seja, ir expulsando e ir aprendendo. A economia portuguesa ela era agrária. Porém, logo foi se voltando ao comércio marítimo. Por quê? Porque viu que isso dava dinheiro, dava recurso. Só acontece o seguinte, a dinastia de Borgonha vai ter um fim. Ela vai terminar quando? Quando Dom Fernando, que era rei de Portugal, ele vai morrer em 1383 e ele não tinha herdeiros do sexo masculino. E na época, cultura da época, o sucessor direto ao trono deveria ser um filho homem, não podia ser uma filha mulher. Então, Dom Fernando tinha filho homem. Logo, ele morreu, acabou, teve fim à dinastia de Borgonha. Só que o seguinte, a esposa dele, a rainha Leonor Teles, ela queria entregar o trono lusitano, quando fala lusitano, lembra de Portugal, à filha Beatriz, que era casada com o rei de Castela, que hoje faz parte do território espanhol. Só que o seguinte, banqueiros e comerciantes que já, estimulados pelo comércio marítimo, eles viram que se unisse Portugal à Espanha, à Castela, no caso, não seria um bom negócio para os seus negócios de comércio marítimo. Então, eles vão se unir a quem? A João. Quem era João? João era mestre da cabularia de Avís, e irmão bastardo de Dom Fernando, o rei falecido. Era bastardo. O que é o filho bastardo? É o filho do mesmo pai, do rei, por exemplo, do rei, que era pai de Dom Fernando, fora do casamento. Pegou uma concubina lá, uma outra mulher, que não era legítima, e teve um filho. E João era filho dessa mulher com o rei. Mas ele era bastardo, ele não era um herdeiro direto ao trono. E a luta contra as intenções de unificação entre Portugal e Castela recebeu o nome de Revolução de Avís. E essa Revolução de Avís vai dar origem à dinastia de Avís. Por quê? Porque Dom João vai vencer esta batalha, este embate, esta luta de sucessão dinástica em Portugal. E vai assumir, então, o trono lusitano com o título de Dom João inaugurando a dinastia da Avís, que vai ser o período da intensa centralização política e prioridade à expansão marítima. E vai ser, realmente, a dinastia das grandes navegações, como veremos. Vamos falar agora da expansão comercial marítima. Ou seja, o que era esse interesse tão grande neste comércio? O que estava de tamanha importância para que os países europeus quisessem tanto se lançar às navegações marítimas? A partir do século XI, logo lá no comecinho, lá no comecinho do Condado de Portugal, do Reino de Portugal, setores ligados à administração pública do Reino Português ambicionavam enriquecer por meio da expansão comercial marítima. Esse é o ponto. Só que havia um concorrente muito forte que praticamente dominava o comércio tanto de especiarias, que já veremos o que é, e artigos de luxo, por exemplo, tapetes, tapeçaria, roupas, tecidos, isso eram artigos de luxo que eram comprados aonde? No Oriente, principalmente nas Índias e na Idade Média. Só que quem controlava esse comércio eram os genoveses e venezianos da Península Itálica. Vamos ver aqui mais detalhadamente o que é especiaria. Especiaria, ela deriva do latim espécia e significa uma substância ativa e valiosa. A questão é o seguinte, para que eram utilizadas as especiarias? Por que tanto queriam especiarias? Para que comprar especiaria? Para que servia a especiaria? Ela era utilizada para a fabricação de remédios, perfumes, temperos e conservante para alimentos. Havia lá no inverno europeu uma grande falta de pastagem para o gado e precisava matar muito o gado. E a carne, se não fosse conservada, ia ser desperdiçada ou ficava ou ficava com mau gosto. Então, para disfarçar o mau gosto e conservar a carne, era usado as especiarias, por exemplo. Na useita especiaria, quando não tinha, se usava o sal, era o produto mais barato, mais utilizado, encontrado, principalmente na costa africana, como veneno. alguns exemplos aqui de especiarias, por exemplo, nós temos aqui o cravo da Índia, canela, noz moscada, anis estrelado, gengibre, pimenta do reino. Todos esses produtos, entre outros, aqui só tem alguns, é claro, eram comprados aonde? No Oriente e revendidos na Europa. E este comércio era bastante lucrativo. Só que quem dominava o comércio eram os chamados genoveses e venezianos. E eu já vi cair mais de uma vez na prova da ESA que estão falando sobre esses camaradas aí. Eles dominavam o comércio de especiarias principalmente pelo mar Mediterrâneo, ali nos portos de Constantinopla, Trípoli, Alexandria e Túnez. No mar Mediterrâneo, os genoveses e venezianos compravam essas especiarias e os artigos de luxo lá nesses locais. Depois, eles revendiam aonde? Na Europa, por preço muito elevado. Mas você já comprou num porto, ou seja, a especiaria vinha da Índia. Alguém pegava na Índia e levava até esses portos no Mediterrâneo. Já era um valor. Chegava os genoveses e venezianos, comprava esses produtos lá para revender na Europa. Já era outro valor quando eles fossem revender. Porcentagem, porcentagem em cima. E os preços ficavam cada vez mais absurdos, levando outros países a querer encontrar a forma de chegar às Índias e romper esse monopólio genovese-veneziano. Só que agora nós vamos ver os faltores, além desse, além do dinheiro que envolvia isso tudo, os fatores que impulsionaram essa expansão marítima no século XV. Nós vamos ter, por exemplo, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, que vai barrar, vão fechar o mar Mediterrâneo. e isso vai ocasionar um problema principalmente para os rinoveses-venezianos que vão ter que buscar uma nova rota também para chegar às Índias e os portugueses também. A necessidade de novos mercados consumidores. Por quê? Os países começaram a desenvolver uma pequena indústria, uma indústria rudimentar, começaram a ter seus produtos, não só os produtos fabricados, mas também os produtos ou cereais na agricultura. E viram que vender produtos dava dinheiro, então eles tinham que achar o que? mercados para comprar esse produto. Então a navegação marítima também faria com que eles pudessem transportar esse material, esses produtos para outros países, outros locais e comercializar e enriquecer. Falta de metais preciosos. Então havia uma busca por metais preciosos, isto é, ouro e prata. Por quê? Porque era a moeda de troca pelas especiarias orientais. Por isso, então havia a necessidade de procurar ouro e prata em outras regiões. Havia o interesse dos estados nacionais, isto é, das monarquias do rei, porque o rei, se ele fosse conquistando novos mercados ou colonizando novas terras, ele ia fazer o quê? Ele ia aumentar o seu poder, porque quanto mais terra, mais poder tinha o rei. Havia também um estímulo muito grande pela propagação da fé cristã-católica. Estava bastante em alto, como vimos, a Península Ibérica estava convertida ao cristianismo, numa época saindo ali a questão do ideal das cruzadas que foram bem-sucedidas, que era a propagação da fé cristã em outros povos. Então havia um ideal muito grande dos padres e da Igreja Católica para propagar a fé cristã e viram nas grandes navegações, em muitos navios que saiam, por exemplo, de Portugal em direção ao Brasil depois, como veremos, havia sempre padres juntos indo em missões para catequizar os índios, como veremos. Havia também uma ambição material. Então o navegador, as pessoas que estavam nesse meio do comércio queriam ser mais, queriam ter mais, queriam ter riquezas, ser ricos. Então vai haver esta ambição material. E não podemos nos esquecer, não menos importante, mas bastante importante, vai ser o progresso tecnológico. como veremos mais detalhadamente a respeito da cartografia, da bússola, da caravela e etc. Vamos falar agora um pouco dos prós e contras, se dá para dizer assim, ou até mesmo dos problemas enfrentados durante a navegação marítima no século XV. Primeiro ponto que eu tenho que saber. A questão é que nesta época não se conhecia a forma exata do planeta. não se sabia se era redonda, se era quadrada, se era plana, como é que era. Por isso que havia um medo muito grande de grandes aventuras marítimas, como foi o caso de lendas, abismos. Eu vou navegar até lá, olhar para o horizonte, ver que não tinha nada além do horizonte. De repente, chega lá, cai, deve cair para algum lugar, não é possível. Também havia o que? Os monstros marinhos, uma ilusão que houvesse monstros marinhos, geravam um clima de insegurança entre os marinheiros. E o pior de tudo é que muitas dessas lendas eram confirmadas devido a naufrágeos e tempestades. Então, para quem ainda não assistiu, por exemplo, aquele filme Piratas do Caribe, por exemplo, que data dessa região das grandes navegações, um pouco depois, no século XVII, século XVI, ali, porque já falo da Companhia das Índias Ocidentais, que é uma matéria que nós veremos também, eles narram histórias e fatos e lendas, abismos, monstros marinhos. Então, é bastante interessante o filme, nós olhamos por esse enfoque histórico, que era o pensamento da época, ou seja, uma época que a ciência ainda não estava tão aflorada, as pessoas tinham muitas crenças e muitas lendas e abismos, enfim. E o medo, havia um medo muito grande de empreender grandes viagens marítimas, principalmente pelo Oceano Atlântico, que era conhecido como Mar Tenebroso. Então, quando nós falarmos Oceano Atlântico, eu vou lembrar do que? Mar Tenebroso. Falou em Mar Tenebroso, Oceano Atlântico. Contudo, embora com todos esses problemas que nós vimos, mesmo assim, os países europeus vão querer se lançar as navegações, por quê? Porque eles queriam enriquecer, falavam mais alto esta ambição material. Seguindo os problemas da navegação marítima, nós vamos ter que as condições de um navio, o navio na época era a vela, ou seja, precisava do sopro do vento, era um rudimentar, muitas vezes havia falta de água potável e de alimentos. Isso a gente vai ver que vai ser um fato que vai percorrer durante muitos anos da navegação marítima, não só nessa época das grandes navegações, mas até mesmo, por exemplo, quando a vinda da família real para o Brasil, os navios eram péssimos, ou seja, não foi algo que, não era algo muito confortável viajar no navio daqueles. Havia falta de alimentos, principalmente alimentos que continham vitamina C, o que ocasionava a morte de muitos marinheiros por meio do escorbuto. Então o escorbuto era a causa da morte, da falta da vitamina C no organismo humano. Mas a navegação marítima no século XV, ela vai ser possível com certeza, vai ser possível por meio do progresso tecnológico. Esse progresso tecnológico, ele vai garantir, vai proporcionar estas grandes navegações no século XV. Veremos agora mais detalhadamente cada um desses progresso tecnológico. Por exemplo, nós vamos ter a caravela, por incrível que pareça, a caravela é uma invenção portuguesa. Um navio leve que facilmente era movido pelo vento, independentemente do lado que soprasse. Então se virava ali a vela, o navio é pra frente, é pro lado, é pra direita, é pra esquerda, enfim. E as características dessa caravela é que a vela era triangular, latina. Também havia a cartografia, então como os navegantes começavam a navegar, começavam a conhecer outras terras, haviam cartógrafos também junto nessas viagens e eles iam desenhando. Começaram a surgir os primeiros mapas do norte do continente africano, das ilhas de madeira, açores, como veremos, que vai ser colonizada por portugueses. Vão começar a surgir estes primeiros mapas. e eles eram considerados segredos de estado. Só que, embora considerados segredos de estado, de estado, na verdade, vai ocorrer o seguinte, vai ocorrer que algum navegador estava num país e ele vai para outro. Vai para outro país e acaba levando os segredos de estado, os mapas, consigo, e os conhecimentos. Havia muitos mercenários na época, quem pagava mais levava o navegador. E vamos ter a bússola. A bússola é uma invenção chinesa. Ela foi levada pelos árabes, olha aí, veja bem, os árabes que invadiram a Pemínia Sul-Libérica auxiliaram nas práticas de navegações, como, por exemplo, levando a bússola para os povos, os países europeus. E ela começou a ser usada pelos navegadores. A terra redonda, isso é uma noção que vai começar a ser difundida por esta época, alguns navegadores vão ter esta ideia de que a terra era redonda, entre eles, por exemplo, vamos ter o genovês Cristóvão Colombo, mas isso é um assunto que daqui a pouco a gente vê. Vamos ter também a pólvora, que era uma invenção atribuída a quem? Aos chineses, também os chineses vão desenvolver a pólvora, que, aliada aos canhões, e as balas dos canhões, eram utilizadas pelos navegadores para proteger os navios contra ataques de piratas de outros países. O astrolabe e o quadrante já são instrumentos similares, porém o quadrante é mais antigo que o astrolabe, que era basicamente para medir a latitude e a longitude. Então, se media a altitude da estrela com o horizonte do mar, se dava ali a posição, ah, estou a tantos graus, lógico, bastante rudimentar, mas era algo da época, uma inovação tecnológica. Esta é uma questão que seguidamente cai na prova da ESA, perguntando, qual é o primeiro país a se lançar nas grandes navegações do século XV? Foi Portugal. Então, se eu ouvir a palavra o primeiro ou o pioneiro, muito importante isso aqui, o pioneiro, o pioneirismo, o primeiro país, foi Portugal. Quais foram os motivos? Nós vamos ter aqui, eu elenquei quatro, centralização administrativa, ausência de guerras, posição geográfica e mercantilismo. Vamos ver aqui um pouco mais detalhadamente cada um desses motivos, das razões. Centralização administrativa. Como eu já falei, Portugal centralizou a sua administração muito intensamente durante a dinastia de Avis. E esse fato vai colaborar para pôr em prática os projetos da burguesia, que era, então, se lançar as grandes navegações. vamos ter também a ausência de guerras. Então, outros países europeus, como, por exemplo, a França e Inglaterra, ainda lutavam na Guerra dos Cem Anos. Nós vamos ter a Espanha, que estava tentando se libertar do domínio Moro. E vamos ter Portugal. Portugal, sim, era um país livre de guerras no século XV. Isso vai lhe dar tempo para, então, planejar, então, essa aventura marítima. posição geográfica. Portugal é uma espécie de ponta no Oceano Atlântico, no mar tenebroso. Essa posição, que é baiana em toda a sua costa, o facilitou aí a ingresso a navegar em mares nunca dão navegados. Olha aí. Seguindo. Mercantilismo. Agora vamos entender o que é o mercantilismo. Mercantilismo foi algo que impulsionou muito os países nesta época e não só, mas também seguiu-se pelos séculos XV, XVI, XVII. O que era o mercantilismo? Basicamente, a prática mercantilista está alicerçada em quatro pilares. Nós vamos ter o metalismo. O que era o metalismo? Era o quê? A riqueza de um país está intimamente ligada ao quê? A quantidade de ouro e prata que há em seus domínios. eu tenho mais ouro, eu tenho mais prata em meus domínios, meus territórios, eu sou mais rico. Então, isso é o metalismo. O que é a balança comercial favorável? Esse outro pilar era o quê? Que eu tenho as exportações, aquilo que eu vendo, aquilo que eu produzo, eu vendo para fora, é maior do que as importações, aquilo que eu compro para dentro do país. Nosso terceiro pilar, o protecionismo. Então, era um estímulo do Estado a fabricação de produtos e evitar ao máximo que seja vendida matéria-prima. Ou seja, ao invés de eu vender uma madeira, por exemplo, eu vendo um móvel. Isso era o protecionismo. Ou, ao invés de eu comprar o móvel, eu produzo a madeira e eu mesmo produzo o móvel. Esse era o protecionismo, proteger aquilo que está dentro do Estado, comprar menos e vender mais. E nós vamos ter a intervenção estatal. O que é essa intervenção estatal? O Estado, o governo, o reino, ele vai impor tarifas alfandegárias na tentativa de evitar a importação de produtos e vai estimular a industrialização. Ou seja, se você comprar um produto, ou se você comprar uma cadeira no exterior, por exemplo, ela custa um valor. Vamos supor, sei lá, 20 reais. com uma cadeira no exterior. No interior, ou seja, no território, se você comprar a mesma cadeira, você vai pagar 10 reais. Lógico, que valores totalmente ilusórios, mas só para a gente entender. Então, eram tarifas que nós vamos ver que vai ser muito comum na história do Brasil depois, no período colonial, não só colonial, mas também no período imperial e no período republicano também. Será muito comum essa imposição de taxas alfandegárias. Vamos seguindo. Vamos falar da Escola de Sagres, então, que vai ser essa questão das grandes navegações. Então, como vimos, Portugal foi o primeiro país que se lançou as grandes navegações do século XV. Esse é um ponto que nós temos que ter bastante em nossa mente. Mas, onde é que começou a navegação portuguesa? Portugal vai conquistar, lá em 1415, um entreposto comercial que era abastecido pelos mouros, pelos muçulmanos, no norte da África, chamado Ceuta. Após a conquista de Ceuta, o Infante, o Infante é um filho que não é herdeiro direto ao trono, ele é um filho segundo, terceiro filho, não é o primogênito do rei, filho de Dom João I, o Dom Henrique, ele vai, após retornar da conquista de Ceuta, fundar o Centro de Estudos Náuticos, que ficou conhecido como Escola de Sagres. Nesse local, na Escola de Sagres, reunia-se astrônomos, geógrafos, matemáticos, construtores de instrumentos de navegação, por exemplo, para aprimorar as técnicas de navegação. Alguns autores, eles até tiram um pouco a importância da Escola de Sagres, mas é um fato histórico e nós temos que lembrar da sua importância historicamente falando. Feitorias. O que que eram as feitorias? Vai ser muito comum o uso de feitorias, tanto na costa africana, quanto aqui no Brasil, principalmente nos primeiros 30 anos. A feitoria era um entreposto comercial, era uma fortificação, era usada para guardar madeira, por exemplo, do Pau Brasil, depois aqui no Brasil, ou também para onde era trocado ouro, sal, marfim, pimenta, entre outros produtos, que era sendo colocado ali ao longo da costa africana, porque nós vamos ver que a navegação portuguesa ela vai sair de Portugal contornando o continente africano para chegar às Índias, esse é o objetivo de Portugal, e vai fundar essas feitorias. Era um entreposto comercial, era um ponto de abastecimento para os navios também. Vamos falar aqui da cronologia da expansão marítima. Nós temos que atentar principalmente para o início e lá para o finalzinho, tá? Então, o que eu vejo de mais importante desta cronologia é esta primeira conquista, que é a conquista de Ceuta no norte da África em 1415. As demais é importante conhecer, tá? Mas o que eu digo assim, principalmente, tem que saber para a prova, 1415, conquista de Ceuta no norte da África. As demais para passar os olhos, para conhecimento, eu não vejo, até hoje eu não vi, não é? Cai alguma questão na prova da ESA falando a respeito dessas outras, por exemplo, 1419, chegada aí de Madeira, 1431, reconhecimento do arquipeldo dos Açores, 1434, guio e anos, ultrapasso, cabojador, 1443, mundo, tristão, atinho e senegama. Se o cara for decorar tudo isso, ele vai ficar louco, tá? Então, eu digo, aprendo o seguinte, 1415, conquista de Ceuta no norte da África. Depois tem mais essas duas, Dom Diniz, ultrapassa a foca do Senegal, Diogo Cão, descobre o Zaire. Tá? Mas todas essas viagens, é importante eu saber, todas elas vão o quê? Onde? Se é de Portugal contra o continente africano. Aí começam duas viagens que eu tenho que saber. Essas sim, as duas últimas. Então, a primeira e as duas últimas, né? Por assim dizer, antes da descoberta do Brasil. Nós vamos ter em 1488, Bartolomeu Dias atinge o cabo sul-africano. Então, ele chegou lá no extremo sul da África. Chegou lá e concebeu o nome de cabo das tormentas. Porque ele chegou lá sem receber uma baixa de uma tempestade. Não, aqui vai ser o cabo das tormentas. Só que o rei de Portugal, Dom João I ainda, muito cuidado aqui, Dom João I, concebeu o nome de cabo da boa esperança. Por quê? Esperança chegará onde? As índias. Então, eu tenho que lembrar o quê? Em 1488, quem foi? Bartolomeu Dias. Chegou aonde? Cabo sul-africano. Qual o nome que ele deu? Cabo das tormentas. Tá? Que era o rei da época, Dom João I. E ele mudou o nome para o quê? Cabo da boa esperança. Por quê? Para chegar às índias. Então, a esperança de chegar aonde? Nas índias. Tá? Depois, a outra viagem que eu tenho que saber é 1498, que aí se consolidou o objetivo que tanto Portugal queria, que era chegar aonde? A Calicut na Índia. Tá? A viagem de Vasco da Gama. Agora, nós vamos falar da viagem do Cabral. Tá? Porque é o seguinte, nós vimos que o Vasco da Gama chegou, cumpriu o objetivo português de chegar às índias. Então, o rei português vai chamar um outro camarada chamado Pedro Álvares Cabral. Né? Por quê? Porque ele viu que quando Vasco da Gama chegou às índias, houve, né, um grande, um grande lucro para Portugal. Segundo o Cotrim, 60 vezes o valor do custo da expedição, né, Portugal recebeu de volta. Então, Dom Manuel decide enviar uma poderosa esquadra sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Com qual objetivo? Olha, isso aqui é muito importante. Qual era o objetivo de Cabral? Qual era o objetivo da expedição de Pedro Álvares Cabral? Era estabelecer sólidas relações comerciais com o Oriente. Era esse o objetivo da expedição de Cabral. Não era descobrir o Brasil. Tá? Era estabelecer sólidas relações comerciais com o Oriente. Principalmente com Calicute na Índia. Em 9 de março de 1500, Zarpol de Lisboa 13 navios com o destino principal à cidade de Calicute. Qual era o destino principal de Calicute? Aí tá lá na prova da ESA, Brasil. Não! Não era o destino principal de Cabral chegar ao Brasil. Era chegar aonde? A Calicute, na Índia. A tripulação era composta de aproximadamente 1500 pessoas. O comando desta expedição foi entregue a Pedro Álvares Cabral, que era um nobre português, porém com muito pouca experiência marítima. E no dia 22 de abril de 1500, os portugueses avistaram o monte e deram o nome de Monte Pascual, por ser a semana da Páscoa. Monte Pascual não é nome do Brasil. Foi o primeiro monte de terra avistado. Monte Pascual por ser a semana da Páscoa. O nome dado à terra em ser descoberta foi Vera Cruz. Então, chegou lá, Cabral e opa, o nome dessa terra é Vera Cruz, semana da Páscoa. Estamos aqui, todo mundo é católico, todo mundo está celebrando a Páscoa, logo vamos colocar o nome de Vera Cruz. Aí depois, o rei, não, vamos botar terra de Santa Cruz. O nome Brasil vai ser utilizado quando? A partir de 1503, devido à extração do Pau Brasil. E no dia 2 de maio de 1500, nós vamos ver que a esquadra de Cabral deixou Porto Seguro no atual estado da Bahia e rumou para o Oriente para então estabelecer tratados de comércio com os povos do Oriente. Só Um Acerto Cotrinho 2005, tá? Não é 2003 não, depois eu altero ali o livro do Cotrinho em 2005, não é 2003 não. Certidão de Batismo do Brasil, tá? O que acontece é o seguinte, tinha um escrivão nessa esquadra de Cabral chamado Pero Vaz de Caminho. Ele era o escrivão de esquadra, tá? E o Cabral pediu para ele escrever uma carta para o rei dizendo que ele tinha descoberto um outro país. Né? a respeito da terra sendo descoberta. Essa carta ficou conhecida como a Certidão de Batismo do Brasil. Então, qual é o nome dado, o apelido ou como ficou conhecida a carta escrita por Pero Vaz de Caminho? Certidão de Batismo do Brasil, tá? Nela se declara tudo aquilo que foi visto, as matas, os índios, como que era a flora, enfim, né? E quem foi encarregado de levar a carta ao rei de Português? Foi Gaspar de Lemos que como veremos retornará ao Brasil na primeira expedição oficial à Nova Terra. Alguns, quando a gente estuda, a gente não sabe dizer se, por exemplo, Cabral chegou ao Brasil intencionalmente ou ocasionalmente, tá? A gente não sabe. Se foi intencionalmente, certamente porque Cabral, né, sabia que os espanhóis tinham descoberto a América, né? Porque a gente sabe que oito anos antes de chegar ao Brasil, como veremos daqui um pouco as navegações espanholas, chegaram à América antes da descoberta do Brasil, a descoberta da América se deu antes. Então, provavelmente, deve ter havido uma descoberta, se foi, intencional. Se foi ocasional, quer dizer que foi se perder, tá? Sofreram uma tempestade, se perderam, se afastaram da costa africana, arrumando, então, em direção oeste, acabaram chegando ao Brasil, tá? Então, intencional descobriu, né, ou seja, ficou sabendo a descoberta espanhola. Se foi intencional, se foi ocasional, é uma tempestade. Seguindo, vamos falar agora das navegações espanholas, que foi o segundo país a empreender as grandes navegações do século XV. Ao contrário dos portugueses, que optaram pelo ciclo oriental de navegação, rumando para o leste, contornando o continente africano. Então, qual era o ciclo de navegação português? Oriental, rumando para onde? Para o leste. E os espanhóis, ciclo ocidental de navegação, rumando para onde? Para o oeste, com a intenção de dar a volta ao mundo, com essa noção de que a terra era redonda, tá? Para chegar às linhas. As navegações espanholas, elas vão ter início quando? Em 1492, quando Fernando do rei de Anagão e Isabel do rei de Castela, eles se casaram, se uniram, uniram os dois reinos, conseguiram expulsar os mortos. E o genovês, Cristóvão Colombo, então muito cuidado com esse detalhe. Cristóvão Colombo não era espanhol, ele era genovês. Ele vai se apresentar aos reis, Fernando e Isabel, e falar o seu plano de chegar às linhas, contornando a terra, ou seja, dar a volta ao mundo para chegar às linhas. e os reis estão, ó, vamos dar uma chance aí para o genovês que quer chegar às Índias. Vamos se lançar, os portugueses já estão há tanto tempo já nesta investida, enriquecendo, e nós ainda não descobrimos nada, não conseguimos, ainda estávamos lutando contra os mortos. E em 13 de agosto de 1492, Colombo partiu do porto de Palos no comando de Três Caravelas, Santa Maria, Ninha e Pinta, rumando no sentido oeste, porque isso que é o sentido ocidental de navegação, rumando para onde? Para o oeste, já caiu na prova da ESA isso. E no dia 12 de outubro do mesmo ano, chegou a atual ilha de São Domingos na América Central. Chega a ser engraçado, mas as pessoas não sabem, que ele chegou ali, viu os índios, achou que chegaram às Índias, e disse assim, olha, cheguei às Índias, portanto vocês são os índios, e deu o nome de índios aos habitantes do lugar, por isso que nós chamamos de índios hoje, por conta de Colombo. Colombo comandou mais três viagens à América e não, realmente não ficou sabendo que havia descoberto um novo continente desconhecido para os europeus até então. O engano de Colombo foi desvendado somente por Américo Vespúcio, e graças a Américo Vespúcio esse engano foi revelado, o engano de Colombo, e ao invés de se chamar Colúmbia, ficou se chamando América, por isso que América recebeu esse nome, em homenagem a Américo Vespúcio. retornando dessa viagem, o Papa Alexandre VI, que é ele espanhol, vai editar a Bula Intercoétra. O que que essa Bula Intercoétra foi editada lá em 1493? Ela vai determinar que terras descobertas, ou por descobrir, ou seja, aquilo que ainda não foi descoberto, que não pertencesse a nenhum rei católico, seriam divididas entre Espanha e Portugal. O Marcos seria o meridiano a cem léguas das ilhas de Cabo Verde, sendo oeste espanhol, leste português. Portugal não aceitou os termos da Bula, porque certamente já pensava que, opa, acho que eles descobriram alguma coisa, resolveram demarcar alguma coisa, descobriram alguma coisa, vamos firmar o tratado. Então, firmar qual? Tratado de Tordesilhas em 1494. Assim como a Bula determinava que as terras descobertas, ou por descobrir que não pertencessem nenhum rei católico, seriam divididas entre quem? Entre Portugal e Espanha, ou entre Espanha e Portugal, como quiser. E o Marco seria o meridiano que passa a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, sendo oeste espanhol, leste português. Qual a diferença dos dois tratados? O primeiro, sem léguas. O segundo, 370 léguas. A distância, o resto dos termos praticamente não se alterou. Portugal, com esse tratado, ele continuaria explorando a costa africana como já vinha fazendo, e também exploraria já uma parte do território brasileiro que viria a ser descoberto. O tratado foi assinado em 1494 e o Brasil foi descoberto em 1500, seis anos depois. E esta linha imaginária do tratado de Tordesilhas passa onde atualmente? Passaria, né? Em Laguna, Santa Catarina e Belém, no Pará. Importante, muito importante esse slide, porque a Bula Intercoétera foi o primeiro tratado proposto, primeiro tratado proposto entre os ibéricos sobre o Novo Mundo. E qual foi o primeiro tratado firmado? Foi o tratado de Tordesilhas. Intercoétera, proposto, Tordesilhas, firmado. Só que outros países como Inglaterra, França, Holanda, inconformados com a divisão do Novo Mundo entre Portugal e Espanha, começaram a atuar como corsários, isto é, piratas, ou começaram a optar pela rota do Atlético Norte e colonizar as terras que hoje correspondem aos Estados Unidos e Canadá. Fomos enganados? Como assim? O Brasil foi descoberto pelos espanhóis e não pelos portugueses. É, é verdade. Uma expedição comandada pelo espanhol Vicente Pison chegará à foz do Rio Amazonas em 25 de janeiro de 1500, isto é, meses antes da chegada de Cabral na Bahia e só ocorrera em 22 de abril de 1500. Dessa forma, os espanhóis chegaram primeiro, porém, as terras já pertenciam a Portugal pelo tratado de Tordesilha celebrado em 1494. Tipos de colonização. Isso aqui é importante. Nós tivemos basicamente dois tipos. nós vamos ter uma colônia de exploração, ou seja, não havia o interesse do país dominador em desenvolver a colônia, mas somente extrair suas riquezas, como foi o caso do Brasil. E as colônias de povoamento, que havia sim o interesse do país dominador em desenvolver a colônia, como foi o caso dos Estados Unidos. Sistema colonial. Nós temos que saber esses três nomezinhos chaves. Metrópole. Era o país dominador, no caso Portugal. Colônia, país dominado, no caso quem? Brasil. E o pacto colonial. Quando eu falar pacto colonial, eu vou lembrar também do exclusivo metropolitano, que basicamente é a mesma coisa. Era um domínio da metrópole sobre a colônia, cuja regra básica era a produção da colônia deveria suprir as necessidades da metrópole e comercializar apenas com a metrópole. Não podendo, no caso, comercializar com outros países. Era o pacto colonial ou exclusivo metropolitano. Vamos falar agora do menor período da história brasileira, período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. Portugal não se interessou pelo Brasil de início. Então, chegou aqui, Cabral, olhou, viu, não tinha ouro, não tinha prata, disse, não vai ter lucro fácil aqui não, só tem isso para o Brasil aqui, pode cortar, levar e tal, mas não vai ser algo muito... Hoje, nosso interesse está onde? Está nas Índias. Então, o interesse de Portugal, nessa época, do período pré-colonial, estava onde? Nas Índias Orientais. Não estava no Brasil. Então, a coroa, ela vai se limitar a enviar para o Brasil apenas algumas expedições. No caso, para o quê? de Gaspar de Lemos, em 1501. Foi a primeira expedição oficial ao Brasil após o descobrimento. Certamente, Gaspar de Lemos levou a carta do descobrimento ao rei de Portugal, Dom Manuel. Dom Manuel I foi o rei do descobrimento do Brasil, isso é muito importante, Dom Manuel. E Dom Manuel, disse, ó, vou te conceder a primeira expedição oficial ao Brasil, novamente, agora, a primeira expedição oficial ao Brasil foi de Gaspar de Lemos, porque Cabral não tinha missão de chegar ao Brasil. Então, qual foi a primeira expedição oficial ao Brasil? Foi de Gaspar de Lemos. Vai conhecer e explorar grande parte do teral, vai nomear alguns acidentes geográficos encontrados, como São Vicente, Angra dos Reis, Cabo e São Tomé, e trouxe também o Américo Vespúcio, o mesmo, né, que acabou com a dúvida aí sobre, acabou com o erro de Colombo, e que fundou a feitoria de Cabo Freu. Vamos ver agora, expedição de Gonçalo Coelho. Vai ser uma expedição organizada a partir de um contrato de exploração assinado pelo Rei de Portugal e um grupo de comerciantes, dentre eles Fernão de Noronha, que em 1502 recebeu a primeira concessão de exploração do pau-brasil. Então, a quem foi dada a primeira concessão de exploração do pau-brasil? Foi dada a Fernão de Noronha em 1502. Os navios dessa expedição foram os primeiros a chegar à atual IDD Fernando de Noronha, que mais tarde, então, ia de Fernando de Noronha graças a Fernando de Noronha recebeu esse nome. Nessa expedição, ou seja, na expedição de Gonçalo Coelho, também veio o Américo Vespúcio. Ele vai realizar a primeira entrada no território brasileiro. Então, a quem foi dada a primeira entrada, que são expedições militares, na busca pelo ouro, na busca pela prata, vai ser de Américo Vespúcio em 1504 no território brasileiro. Expedições Guarda-Costas. Já caiu mais de uma vez na prova da ESA questões associadas a este período, às expedições Guarda-Costas. Expedição organizada para salvar, guardar a posse de ataques estrangeiros, principalmente dos que estavam contrabandeando o pau-brasil. Essas expedições receberam o nome de Guarda-Costas. E eram comandadas por quem? Cristóvão de Jacques. Quem incomodava as expedições Guarda-Costas? Cristóvão de Jacques. Essas expedições tentaram combater os espanhóis em 1516, entre 1516 e 1519, e os franceses entre 1526 e 1528. Só que elas não vão obter êxito devido à grande extensão do territorial, extensão do litoral brasileiro. Inclusive, vai ser o próprio Cristóvão de Jacques que vai aconselhar o reino. Vamos ter que colonizar. Não vai ter como a gente salvaguardar a posse mais do território brasileiro somente com algumas expedições. Vamos agora atentar para as características do período pré-colonial. Então, o rei português vai declarar o monopólio da extração do pau-brasil. Isso significava que a extração da madeira somente poderia ser feita mediante autorização da coroa portuguesa, portuguesa, como foi o caso da concessão feita em 1502 da Fernão de Noronha. O termo brasileiro era utilizado para os comerciantes do pau-brasil. Somente depois de algum tempo esse termo brasileiro foi utilizado para quem nascia no Brasil. Os portugueses faziam uso do escambo, que era a troca de objetos pelo trabalho dos índios para cortar o pau-brasil. Pessoal, esse slide é muito importante, mas muito importante e é importante tirar uma foto, imprimir esse slide aqui, colocar num quadro, num retrato, porque não adianta, pessoal, se quer alguma característica do período pré-colonial, eu tenho que saber que não houve a escravidão do índio, não houve catequese nesse período, não houve formação de vila, povoado, foram apenas fundadas algumas feitorias para estocar a madeira, não houve plantio de cano de açúcar, o trabalho do índio era pago por meio do escambo, por isso que não havia ainda escravidão, o que é o escambo? É a troca de objetos, de quinquilharias, para o que? Eu sempre falo, escambo, eu lembro do B, de bugiganga, então, escambo, bugiganga, então eu lembro, associo isso, que era o que? O índio lá cortava madeira para o europeu, o europeu lá dava objetos para o índio, dava machado, facão, foice, para o índio, o índio via aqui, nunca tinha visto, achava bonito, e cortava madeira, era uma espécie de pagamento para o trabalho dele. E a coroa vai determinar o estanco do pau-brasil, o que é estanco? É o monopólio régio, então estanco, eu lembro do co de comércio, então o comércio único do pau-brasil deveria ser feito somente mediante a autorização da coroa portuguesa, fora isso, não era possível comercializar então aí o pau-brasil. Bom pessoal, essa foi a nossa revisão número 1 sobre as grandes navegações e o período pré-colonial. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, também lá, porque lá tem o curso completo, tem mais informações, tem os slides da aula que podem ser baixados, tem exercícios também, tudo gratuitamente, tudo de graça, é só clicar lá no link e baixar os slides, assistir as aulas quantas vezes quiser, sem nenhum custo adicional. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, também não se esqueçam aqui de clicar no link na descrição do vídeo para baixar os slides dessa aula, para você analisar, olhar novamente, fazer suas anotações, não se esqueçam de ter muita fé, muita bondade e confiar em Deus também. E pedir para que Deus nos conceda a graça de aprender cada vez mais, de conhecer cada vez mais. E Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.